Oi galeris, mais um vlog neste canal, gareli! Ai gente, hoje eu comecei a primeira das mais 10 sessões que o meu médico passou de fisioterapia e ontem de madrugada eu comecei a andar sem mancar e aí como eu já previa, hoje quando eu acordei eu voltei a mancar essa é uma coisa que vai ficar meio que indo e voltando até se estabilizar então hoje na fisioterapia a gente fez uns exercícios focados mais num alongamento do tornozelo pra esse movimento aqui, que é esse movimento assim que pra mim tá sendo mais difícil eu preciso dele pra descer escadas, por exemplo então hoje a gente focou nesse alongamento específico e também na andada dessa vez a gente colocou cones, cones mais ou menos nessa altura pra eu conseguir fazer uma caminhada mais esquematizada e enfim e aí eu tô indo na academia todos os dias desde sexta-feira passada eu tô fazendo bicicleta todo dia porque a bicicleta ajuda a dar uma amolecida na articulação melhorar essa movimentação, essa mobilidade então hoje eu acordei cedo cedo o meu plano era acordar antes do meio-dia pra conseguir chegar na parte da noite e já não tem mais tantas coisas pra fazer só que é isso, eu dormi quase seis da manhã acordei às dez e acho que foi a primeira vez em semanas que eu acordei assim que o despertador tocou eu acordei hoje querendo fazer umas coisas do balacobaco pela manhã cortar o molde de uma peça que eu tive que refazer porque ela teve um pequeno defeito e aí eu fiquei com uma ideia de uns brincos pra carnaval pra mim, pessoalmente, não pra vender só que quando eu coloquei a roupa de cama pra lavar a máquina decidiu me dar o golpe e ela começou a engasgar, não tava funcionando direito então a roupa de cama ficou toda molhada e eu tava aqui nessa função de tentar fazer a máquina funcionar então eu fui pra academia mais tarde do que eu pretendia eu queria, tipo, pelo menos meio-dia eu já queria tá malhando e, tipo, uma da tarde indo pra fisioterapia só que tudo me atrasou e aí eu lembrei também que eu tinha que passar no banco hoje pra pegar meu dinheiro do INSS que eu tô afastada pelo INSS e aí eu recebi uma carta ontem deles falando que eu já podia ir numa agência pra pegar meu dinheiro tinha algumas coisas que eu tinha que fazer eu queria chegar em casa, tipo umas quatro da tarde eu cheguei em casa hoje às seis mas eu fui na academia fui no banco e fui na fisioterapia e aí eu cheguei às seis e pouca da tarde deitei na rede, mano esse é o golpe esse é o golpe aquela rede, ela me chama e aí eu dei uma deitada e aí eu tô vendo umas publicações da Sabrina Sato no Instagram sobre o carnaval dela e tal e eu vi que ela tá com um reality show, né que ela mostra os bastidores do carnaval dela eu acho que é pelo GNT mas a minha avó tem assinatura do Globoplay e ela divide com nós e aí eu comecei a assistir aqui que eu tô tentando me manter acordada porque se eu deito nessa cama, gente eu tenho certeza que eu não levanto mais e aí eu vou acordar, tipo uma da manhã e não vou dormir mais, sabe assim? então eu levantei da rede fiz pão de queijo com café e fiquei assistindo o negócio da Sabrina Sato enquanto eu subia o vlog passado eu deixei o vlog passado salvando de ontem pra hoje ele terminou de salvar quando eu cheguei em casa e aí, enquanto eu fazia o pão de queijo eu coloquei ele no YouTube e aí comi tomei meu café tava assistindo aqui a Sabrina Sato e decidi que como eu tô sem inspiração eu vou pegar as últimas sacolas de cápsula que eu recebi da minha família vou limpá-las e seguir aqui o baile porque eu vou procurar inspiração nesse momento enquanto eu vejo quais são as cápsulas que tem porque eu acho que eu tô me sentindo um pouco travada também porque eu não tô com uma variedade muito grande de cores então isso eu acho que tá dando uma tá dando uma sofrida aqui no meu cérebro pra pensar em combinações e tudo mais então eu vou ver se isso me ajuda a trazer alguma faísca de criatividade enquanto eu tento me manter acordada e bebendo água e outra coisa eu tenho que terminar de gravar o vídeo de novidades e eu queria ter gravado o vídeo de favoritos já há muito tempo faz muito tempo que eu não faço e eu queria já deixar gravado é é isso gente eu tô com vários glitters aqui em cima da mesa que eu deixo aqui também pra caso eu queira usar no balacubaco mas eu tô pensando já nos bloquinhos de carnaval nas festinhas que eu vou como eu falei pra vocês no vlog passado a marca de drinks que eu faço as redes sociais vai fazer parte do carnaval de rua esse ano e eu vou aparecer lá pra fazer uns conteúdos a gente ainda não sabe quais dias e que horas e onde exatamente vai ser mas estarei lá então eu quero já que eu vou ter que estar que eu esteja bonita brilhante colorida como tem que ser como eu amo e é isso tô tentando deixar as coisas assim mais sabe cara olha esse pacote de glitter na teoria ele é biodegradável mas ele não tem cara né e eu tô deixando essas coisas assim à mostra pra ver se isso me faz ter alguma ideia não, mas é isso bom acho acho que paramos acho que paramos no pré carnaval talvez nem sei na sexta-feira de carnaval eu comprei uma pizza me montei e fui pro samburgente e do samburgente eu fui pra externa pra uma festa que eu nem sabia esperar sábado de carnaval fui trabalhar fazer as redes sociais dos drinks a gente foi pra outra festa e é muito engraçado como quando a gente não conta os acontecimentos recém-acontecidos o como as coisas vão ganhando outras outros sentidos vão ganhando outros significados e às vezes também vão perdendo um pouco do sentido fato é que o carnaval foi muito legal pra mim em muitos aspectos deparei algumas situações que eu fiquei questionando tipo por que isso tá acontecendo mas o fato é que muito tempo passou sabe e o carnaval acabou então encontrei pessoas que eu queria ter encontrado o carnaval passou eu me montei eu acho que eu me diverti o tanto que eu gostaria talvez um pouco menos o fato é que hoje segunda-feira a última segunda-feira o último dia do meu atestado amanhã eu volto a trabalhar hoje eu decidi que ia ao cinema depois de quatro anos e eu fui assistir pobres criaturas e pra ser muito sincera eu não fazia a menor ideia sobre o que era o filme eu não assisti trailer eu não li nada sobre eu não li a sinopse eu só peguei e fui e é realmente um filme incrível e foi bem legal a experiência de ter voltado pro cinema depois de tanto tempo e amanhã eu volto a trabalhar e eu lutei muito contra essa ansiedade que eu tô não a ansiedade de nossa estou animada pra fazer algo mas essa ansiedade de querer fugir um pouco sabe no carnaval eu tive um pouco dessa sensação na terça-feira de carnaval que eu fui tomada por uma melancolia e eu sentia que tinha a ver com isso sabe de quando eu peguei o atestado né quando tudo isso aconteceu eu saí num momento de socorro mesmo assim eu tava numa situação não muito legal eu não tava super bem digamos assim da saúde mental e acho que o atestado veio pra me dar uma pausa eu enxergo isso hoje como eu precisava dessa pausa pra talvez analisar comportamentos e atitudes que eu tava tendo e é engraçado porque eu até tava me esforçando antes de tirar o atestado né tava me esforçando um pouco mais de ir pra academia e tudo mais mas agora eu fico questionando eu quero fazer diferente preciso fazer diferente mas não é só eu precisar eu tô querendo mesmo fazer diferente sabe hoje eu tive minha primeira sessão com a nova psicóloga e é muita coisa pra dizer né porque eu procurei a terapia especificamente por coisas que tinham acontecido na minha vida que eu não tava sabendo lidar e hoje são questões que eu ainda abordo no meu dia a dia as coisas que eu escolhi contar pra minha psicóloga hoje sabe foram coisas muito específicas e outras eu nem toquei no assunto e eu fiquei me questionando por que que eu não falei sobre mas eu quero fazer diferente e eu quero me resguardar mais sabe talvez eu tenha algumas prioridades pra levar adiante e que talvez o trabalho tenha tomado um tamanho muito enorme na minha vida e assim é por causa do trabalho que eu consigo fazer algumas coisas tipo pagar uma inteira no cinema que é uma coisa que tá um absurdo o valor né então não sei só vou saber amanhã o fato é que eu quis aproveitar fazer alguma alguma última coisa que eu queria fazer já algum fim então eu me mantive todos os dias do carnaval eu fui pra academia todos então desde o primeiro dia que eu falei vou pra academia eu não faltei nenhum e isso me deixa muito feliz e orgulhosa e hoje quando eu fui pra fisioterapia eu senti que meu tornozelo tava bem menos inchado assim bem bem menos mesmo então sei lá sabe hoje eu fui de bota pro cinema uma botinha que tem um salto de talvez uns três dedos mas sei lá gente minha cabeça tá assim tá 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 ao mesmo tempo que eu só quero respirar e não quero deixar as minhas prioridades de lado e talvez seja isso tudo só que eu queria dizer então sei lá o vlog ficou meio perdido com o carnaval e tudo mais foi uma coisa atrás da outra mas eu posso dizer que eu aproveitei o carnaval e eu me perguntei porque que algumas pessoas cruzaram o meu caminho durante o carnaval também porque eu sempre questiono o que que o universo tá querendo dizer com isso sabe enfim eu acho que eu começo a pensar em valorizar mais as experiências que é uma coisa que eu já falei antes eu quero valorizar as experiências muito mais e do jeito que eu tava levando as coisas tava sendo difícil porque eu tava numa coisa de continuidade mas eu tava numa continuidade de hábitos ruins e talvez eu não tava conseguindo valorizar experiências legais e agora que eu sinto que eu tô presente eu tô vivendo o dia de hoje depois da terapia principalmente eu dei uma respirada e eu quero estar presente e eu quero saber valorizar as coisas certas enfim o filme foi super interessante tô pensativa sobre o filme ainda achei que valeu a pena mas eu quero ir com calma sabe eu acho que no carnaval eu tive um pouco desse sentimento de preciso fazer preciso ir preciso estar mas ao mesmo tempo o domingo de carnaval eu passei resolvendo beoda a internet do meu celular e por mais que tenham me convidado pra fazer várias coisas eu escolhi estar em casa eu falei eu não sou boa companhia e eu nem sei se eu quero sabe estar na companhia das pessoas mas ai tô pensando tanta coisa que eu tô ficando confusa pra dizer na terça-feira de carnaval eu tava com aquele sentimento de não quero me despedir do carnaval um pouco embaralhado com não sei se tô pronta pra voltar a trabalhar dado a forma como eu tava trabalhando sabe então eu entendo essa melancolia mas eu voltei pra casa e fiquei na minha sabe na quarta-feira de cinzas eu também tava um pouco ai acho que eu quero ir pra rua acho que eu quero curtir e por um lado eu fico feliz de não ter ido eu encontrei com amigo meu a gente trocou uma ideia e eu voltei pra casa e fiquei de boa só que daí foi chegando o fim de semana eu fui querendo eu sabe meteu louco tipo ai meu Deus eu não vou ter tempo eu não vou poder viver isso quando eu voltar a trabalhar então vamos pro boteco vamos fazer não sei o que sei lá de quinta até sexta eu tava nessa frequência de animada pra curtir e tudo mais mas ao mesmo tempo eu tava vendo que não é que foi ruim sabe foi bom porque eu troquei ideias muito profundas com um amigo meu que é muito meu amigo e eu joguei Sinuca depois de muito tempo eu tava sentindo muita falta joguei Sinuca joguei rock de mesa e foi muito legal no sábado eu me senti ai eu até tinha combinado de sair mas eu senti um desânimo e eu não gosto de dar pra trás nas coisas sabe mas foi bom eu ter dito não eu precisava descansar eu tava sentindo que eu ia ficar doente então eu deitei e dormi e eu dormi durante muito tempo mas todos esses dias eu fui pra academia e ai no domingo acordei super tarde tinha combinado de encontrar outros amigos que eu não tive muita oportunidade de encontrar e foi super legal a gente falou muito de besteira e acabou sei lá antes da meia noite e foi incrível talvez eu esteja encerrando ciclos eu acho que o meu conforto é mais importante do que muita coisa ai gente eu só quero ver eu editando essa parte do vídeo e nada fazendo sentido mas é porque muita coisa tá passando pela minha cabeça sabe eu não produzi do balacobaco tanto que eu gostaria de ter feito é pro canal mesmo eu consegui botar muitas coisas no ar ao mesmo tempo que eu não me programei eu não tenho vídeos à frente então não sei sabe mas eu não tô me sentindo culpada porque eu tô aqui agora sabe eu vou bater tanto nessa tecla eu estar no momento presente é a coisa mais importante que eu aprendi nesses últimos tempos bom primeiro dia pra trabalhar e ai eu fui pra academia e não vou confessar eu dei uma enrolada mas fui pra academia saí da fisio vim direto pra cá quer dizer eu comprei eu passei numa padaria eu tava atrás de sanduíche natural só que o valor do sanduíche natural comparado com o sanduíche desse aqui que vem bem mais ingredientes esse aqui é patê de presunto queijo prato peito de peru batata palha e tomate e acho que esse é um pão estilo ceabata posso dizer que sim foi 7,83 e aí eu comprei dois porque não deu tempo de almoçar e eu já comi um deles e suco de melancia foi bom ter comprado suco de melancia porque minha glicemia tava caindo agora enfim e aí comprei um ouro branco porque eu amo né eu acho que eu mereço um um docinho o outro sanduíche que eu comi ele foi 7,83 também e ele era molho rosê tomate palmito queijo mussarela e peito de peru pra ser bem sincera eu não senti tipo assim eu senti a textura do do palmito mas eu não não achei o tomate mas tanto faz comi agora ainda tem uns 20 minutos 25 minutos pra eu entrar eu confesso que eu tava mais ansiosa dias atrás hoje eu acordei mais tranquila mas foi chegando sabe tá chegando a hora e eu tô tô sentindo a ansiedade bater ai gente ai caralho não não queria não queria voltar velho e é isso olá sexta-feira tô saindo da fisioterapia agora nossa velho eu queria muito entrar nesse assunto de novo lembra esse fone que eu falei anos atrás comprei durante a pandemia eu queria um fone de ouvido que eu pudesse usar na minha atividade física sem estragar o fone que ele tivesse uma bateria potente essas caixinhas carregadoras enfim esse aqui cara eu acho que ele dura ele tem uma duração de umas 30 horas alguma coisa assim contando com a caixinha e cara ele já foi pra assistência técnica duas vezes por coisa de mau contato enfim parou de funcionar um dos lados e agora ele tá começando a rachar esse aqui já rachou tipo a perninha fica soltando e aí eu fiz uma gambiarra com fita isolante já é a terceira vez que eu faço isso e esse aqui começou a arrebentar também e eu dei uma eu dei uma amarrada aqui com fita de cetim mesmo tinha uma fita de cetim lá eu achei que era mais fácil com a fita de cetim mano sim eu gostei esse fone foi tipo uns 600 reais eu acho gente isso aqui é uma das coisas que eu mais uso tipo eu acordo já usando fone de ouvido e detalhe esse daqui começou a dar mau contato e aí eu fiz outra gambiarra que eu amarrei 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 bem forte uma fita de cetim depois passei uma fita isolante consegui fazer ele voltar a funcionar mas agora a caixinha não fecha ai gente olha a JBL só tá me dando dor de cabeça e o pior é que tipo quando você vai pesquisar sobre fone de ouvido eles tem uma gama de produtos imensa então você provavelmente vai achar algum que corresponda porra caralho ao que você precisa mano não tô entendendo é coloquei suco de laranja nesse copo aqui tô levando suco pro pro trabalho porque normalmente eu tenho variações de glicemia e eu prefiro ter um suco por perto esse aqui é um suco de laranja minha glicemia agora tava dando uma queda então vou dar um gole aqui e assim como tem sido a minha rotina eu tô tentando acordar antes do meio dia hoje por exemplo eu falhei miseravelmente e aí eu tomo café vou pra academia e tomo banho arrumo minhas coisas pro trabalho venho pra fisioterapia e da fisioterapia eu vou pro trabalho porque assim tem funcionado essa é a primeira semana né que eu voltei a trabalhar então coisas podem mudar aí tava saindo agora e deu uma chuviscada nossa tô suando horrores enfim mas é isso eu tô nessa de não comer porcaria no trabalho não tô comendo porcariazinha tô focada tentando manter só o meu lanche só que esse é o problema assim na hora que eu tomo café da manhã até mais ou menos umas 4 da tarde eu já fico com fome e o meu intervalo é só 9 e meia da noite então eu tô tentando pensar uma solução aí pra fazer uma refeição nesse horário eu tô comendo muito na rua comprando muita coisa na rua isso não tá sendo legal pra mim agora são 4 da tarde ainda tem uma hora até o meu expediente eu acho que eu me afobei com medo de não dar tempo eu poderia ter pego alguma coisa pra comer em casa aí o que que tá acontecendo é que eu tô ficando mais tempo na rua então eu acabo comendo na rua é uma OBO mas assim tô focada em ir pra academia todo dia sexta e sábado são os dias que eu mais saio tarde do trabalho saio mais tarde né do trabalho então é complicado porque isso afeta o meu sono porque quanto mais tarde eu chego mais tarde eu vou dormir isso que significa que mais tarde eu vou acordar então eu tô muito preocupada com sábado e domingo eu acabei ganhando uma folga no domingo porque como eu fiquei dois meses afastada as folgas foram redistribuídas então todo mundo já tirou as folgas e ficou sobrando esse domingo então eu acabei ficando com esse domingo de folga o que pode ser bom como pode ser ruim vamos vendo se eu conseguir manter a academia eu já tô feliz sabe agora sábado a gente vai fazer a despedida de um um dos nossos amigos lá do trabalho já tô chateada porque eu não queria que ele fosse embora mas é isso né e fisioterapia ah então meu tornozelo ele tá todo dia que eu chego do trabalho meu tornozelo tá inchado eu boto gelo e quando eu acordo meu tornozelo tá tipo assim ele tá melhor do que nunca assim de inchaço quando eu acordo ele tá praticamente normal e aí ele vai inchando ao longo do tempo né porque lá no trabalho querendo ou não eu fico muito tempo muito tempo em pé e tal eu tô evitando pega peso e tudo mais mas tem coisas que são inevitáveis pra ser sincera eu acho que o fato de eu tá acordando todo dia com um tornozelo bem menos inchado do que no começo já é algo pra ficar feliz logo mais o inchaço já deve ir embora de vez porque eu fico pensando que eles falaram que por causa do trabalho eu poderia inchar de novo mas enfim estamos nessa situação como falta uma hora ainda pro meu expediente eu vou procurar alguma coisa pra comer porque né se não eu vou chegar lá no trabalho e vou ficar querendo comer besteira e como o meu intervalo é muito mais tarde eu tava pensando de comprar marmita e tal o problema é que eu sinto fome bem nessa meia alta da tarde tipo 4 ou 5 da tarde e aí a gente sempre acaba fazendo um lanche né ao invés de comer comida ai eu nem sei o que comer na real a alimentação é uma das coisas que eu quero melhorar porque o horário que eu trabalho faz a gente fazer escolhas muito pobres em relação à alimentação eu acho assim tem duas coisas o horário que eu tiro o intervalo ele é especial eu tiro num horário que que ninguém deveria tirar mas é por causa da minha medicação é por causa da minha insulina que eu tenho horário marcado pra tomar então eu sou a única pessoa que tira intervalo nesse horário mais tarde mas então justamente por isso porque lá vai estar muito cheio eu não quero perder tempo do meu intervalo subindo na copa pra esquentar minha comida no microondas e tal tipo perde-se muito tempo então eu sempre dou preferência pra comidas que eu posso comer entre aspas fria então sanduíche salada coisas desse tipo mas ao mesmo tempo se eu levo uma refeição extra pra fazer tipo nesse início de expediente eu consigo esquentar então tenho pensado sobre isso de repente levar duas marmitas tipo uma pra mais tarde que é uma refeição fria e uma quente que eu consigo esquentar e comer antes de iniciar o intervalo hoje é isso gente muitas coisas passando pela minha cabeça por enquanto tá tranquilo o mantra do dia é sempre isso é só um trabalho porque eu tenho essa energia de carregar muito o peso do trabalho pra minha casa e isso acaba me fazendo mal pra minha saúde mental e tudo mais sexta-feira é um dos dias que eu menos gosto no trabalho em si porque é um dia muito difícil muita muita gente alcoolisada e é o dia que a gente sai mais tarde do trabalho então é isso nossa quem diria que eu ia gostar tanto de uma segunda-feira e detestar tanto uma sexta né coisas que o trabalho nos proporcionam acabei de ter uma hipoglicemia depois do meu intervalo já agora são meia-noite e 18 mas eu não tava sentindo não tive sintomas tá tipo assim eu só fui medir por desencargo de consciência quando eu fui tirar meu intervalo eu comi uns chips de mandioca assim durante o expediente e enquanto eu tava medindo minha glicemia parecia tudo bem só que aí depois tive um pico de uma glicemia muito alta aí eu tomei insulina pra dar uma uma corrigida uma barulhenta do caralho aí na hora de tirar meu intervalo a glicemia ainda tava alta mas eu não ia deixar de comer por causa disso então eu fiz a insulina de correção mais a insulina do lanche e aí tá comi tirei meu intervalo tirei meu cochilo assisti minha série voltei quer dizer antes de voltar pro trabalho eu medi e ainda tava meio alta aí eu lembrei que eu tinha o potinho de chia que eu falei pra vocês eu tô carregando chia pra lá e pra cá e eu tinha esquecido né aí eu tipo coloquei dei uma viradinha no pote na minha boca bebi água e fui voltar a trabalhar eu não sei se foi a insulina que ainda tava ativa que tipo fez a queda ou se realmente a chia tem esse poder eu sei que ela ajuda a diminuir o índice glicêmico dos alimentos por isso que ela é minha aliada quando eu tô me alimentando mas aí eu fiquei encucada agora aí eu vim pro carro porque eu tinha um copo de suco um copo térmico com suco de laranja eu tô trazendo o suco pro trabalho justamente pra ter uma coisa mais ágil na hora da hipoglicemia porque eu não vou ficar gastando dinheiro no meu trabalho pra né eu super podia deixar um pote de açúcar nas coisas mas as coisas se perdem aqui então enfim aí vim pro carro tomei o copo de suco tô tirando um tempo aqui porque o libre que é o sensor que eu tô usando no braço ele tem um delay em relação às hipoglicemias ele fica marcando hipoglicemia durante um tempo até a coisa se ajustar não sei porque que isso acontece mas isso acontece tanto que muitas vezes quando eu tô com hipoglicemia em casa eu meço o ponta de dedo né que a gente fura o dedo e coloca o sangue no aparelhinho e dá diferença porque às vezes a glicemia já tá subindo e o libre continua marcando como hipoglicemia enfim ai gente agora que eu lembrei que eu não falei ontem quando eu tava vindo tirar o intervalo eu vim no carro e véi alguém bateu no meu carro e fingiu que nada aconteceu tipo meu carro é preto e tem uma marca branca enorme no capô na parte de trás capô não a porra do paralama sei lá como chama isso ai fiquei muito indignada velho que saco o povo não tem cuidado com as coisas dos outros sabe que ódio alô bom hoje quer dizer ontem foi domingo como eu expliquei eu ganhei a folga de domingo porque as folgas foram redistribuídas no momento em que eu não estava trabalhando certo então é isso mal voltei a trabalhar e já ganhei uma folga obrigado universo por me dar este presente agradeço firmemente e ai ontem na realidade na realidade no sábado depois do expediente a gente fez uma pequena despedida para um amigo nosso que eu não queria que ele fosse embora mas enfim fizemos uma sinuquinha com quibinhos batata frita cervejas e que mais é que batata frita ah teve bolo minha supervisora levou bolo e ai velho tipo é engraçado porque eu tava muito ansiosa em relação a voltar a trabalhar principalmente pelo fato de sentir que talvez eu não segurasse muito a onda de sei lá manter a academia manter uma alimentação talvez eu duvidasse um pouco de mim mesma e então tudo bem duvidar de si mesma mas eu acho que eu tive muito muito medo e considerei que pudesse dar errado mas o fato é que eu consegui ir pra academia todos os dias inclusive sábado antes do expediente porque sexta-feira é o dia que a gente sai mais tarde do trabalho eu cheguei em casa tipo duas e quarenta eu acho sexta-feira no caso já era sábado então eu fiquei meio nessa tipo nossa vai ferrar meu sono ai socorro enfim merdas vão acontecer e deu tudo certo eu dormi bem eu consegui ir pra academia e eu consegui não comer besteiras assim tudo bem na despedida desse meu amigo a gente saiu para isso para comer fritura e tudo mais e beleza velho é uma exceção o fato é que a minha rotina de trabalho tava se tornando essa de comer porcaria praticamente toda hora em grandes quantidades e esse lance que eu falo de viver o dia de hoje o momento presente tem afetado muito nessa minha escolha porque eu penso nossa vai ser tão difícil manter um mês inteiro de atividade física e alimentação minimamente saudável só que quando você pensa no momento que você tá vivendo no momento de agora você pensa se eu segurar no dia de hoje é menos um dia e mais um dia que eu consegui menos um dia pra continuar tentando e mais um dia que eu consegui sabe então eu acho que isso me ajudou bastante eu sinto que eu tenho chegado do trabalho eu não tenho penado tanto pra conseguir dormir tu me ajuda o que significa que eu me sinto mais descansada porque antes ano passado principalmente antes da fratura meu histórico de sono era algo entre 4 e 5 horas só e eu sou uma pessoa que eu preciso das 8 horas sabe é óbvio que as minhas glicemias influenciam muito nisso porque quando as minhas glicemias estão muito altas eu me sinto mais sonolenta então era algo que estava acontecendo muito de estar com glicemia muito alta ano passado então eu tinha muito mais dificuldade pra acordar justamente porque as glicemias estavam bem altas não vou mentir tiveram alguns momentos que minha glicemia aumentou muito eu acho que principalmente agora que eu estou mantendo atividade física no meu cotidiano fica muito mais eu acho que eu estou exagerando muito não exagerando muito mas assim eu estou tomando uma quantidade de insulina que era pro meu corpo antes da atividade física então algumas vezes eu tenho hipoglicemia ou seja elas caem e aí pra tentar me recuperar dessa hipoglicemia eu acabo deixando que a glicemia suba demais então fica um pouco nessa são momentos essa é uma coisa que me deixou um pouco frustrada não vou nem mentir porque é cansativo sabe essas tentativas todas é muito cansativo mas não tem o que fazer é continuar tentando e enfim conseguir manter aí as minhas prioridades na semana que passou o que pra mim foi incrível pessoalmente falando assim eu conversei disso hoje na terapia de ter lembranças principalmente daquele meu bate e volta pra BH que eu fui pro show do Metallica e eu gravei um vídeo ontem sobre isso porque eu senti uma gratidão enorme por essa viagem e aí eu quis tipo falar um pouco sobre como eu me senti o quanto eu cresci por conta disso desse bate e volta e eu quis fazer essa ligação com o sentimento que eu tô tendo em 2024 porque eu me sinto diferente eu me sinto madura e é engraçado eu falei pra minha psicóloga hoje né que uma amiga minha reconheceu a minha mudança e é é engraçado quando a gente se sente diferente mas quando as pessoas também percebem a sua mudança sabe então pra mim foi bem interessante tudo isso eu dei uma filosofada o vídeo já foi ao ar inclusive né no momento que vocês estiverem vendo o vlog esse vídeo já foi ao ar que eu tô salvando ele agora no computador e já programando pra ele entrar nessa mesma semana mas eu me sinto uma pessoa diferente eu voltei a trabalhar com esse pensamento de eu quero fazer diferente e o compromisso que eu tô tendo é comigo mesma do tipo quem quer fazer diferente sou eu eu quero mudar porque eu preciso dessa mudança e vou precisar dessa mudança eu correndo atrás de fazer as coisas que eu acho que eu deveria fazer eu tô muito feliz que olha vou ser muito sincera alimentação é o pra mim eu acho que é o mais difícil eu gosto de comer bem e quando eu falo comer bem não é comida é um negócio eu acho que se for parar pra pensar acho que a maior parte das pessoas tem alguma questão com comida mas assim eu sinto um prazer gigantesco quando eu me alimento bem ou quando eu invisto dinheiro sei lá na comida de algum restaurante que eu queria e eu tô falando isso porque hoje eu fui no Mané Mercado se vocês lembram vlogs atrás ano passado acho que foi outubro talvez eu fui no Mané Mercado que é um complexo gastronômico vamos dizer assim é uma grande praça de alimentação com restaurantes da própria cidade não é tipo uma praça de alimentação do McDonald's de shopping é uma praça de alimentação de restaurantes de Brasília e ano passado eu me dei essa experiência e tipo também me lembro com muito carinho dessa experiência de isso na real esse momento de ter ido nesse lugar foi a hora que eu me dei conta de que eu tava gastando dinheiro com coisas que me trariam felicidades momentâneas tudo bem que nossa eu vou num restaurante foda eu vou comer a comida e enfim fazer a digestão e pronto acabou mas não é a sensação de toda a experiência que pra mim é algo muito maravilhoso assim pra mim não é algo que acaba ali naquele momento tenho uma ligação com comida eu gosto de comer bem e de experienciar coisas e eu acho que ir a restaurantes comer comidas diferentes é uma coisa que me nutre de uma outra maneira obviamente não só nutricionalmente mas me nutre espiritualmente energeticamente vamos dizer assim posso estar sendo positivamente tóxica sei lá mas sinto que a alimentação é algo que me pega porque eu tô comendo muito fora da minha rotina tipo eu faço quase eu acho que eu só faço uma refeição em casa normalmente então assim eu tô comendo muito fora de casa e eu sinto falta de comer comida e eu já falei sobre isso o horário que eu tiro intervalo é um horário especial por causa da minha insulina que o horário que eu tiro intervalo é um horário que na teoria não era pra ninguém tirar intervalo porque é um horário muito conturbado no trabalho e tudo mais só que é um horário muito tarde e é um horário que tipo assim eu já tô com muita fome então se eu não faço uma refeição entre a refeição que eu faço em casa que geralmente é o café da manhã que já muitas vezes nem é de manhã que eu tomo e o meu intervalo é um tempo muito grande então eu fico com fome nesse meio do caminho essa refeição na meiota que é algo que eu sinto que tá fazendo falta essa semana eu comi muito na rua tentei tipo assim ah comi uns sanduíches mas assim uns sanduíches que não tinham só besteira tipo queijo salada alguma coisa assim alguma coisa que também me desse saciedade porque não adianta só comer um monte de tralha que no final só tava fazendo o volume e não tá realmente me saciando e teve um dia que eu fui no estação do Guaraná que é o lugar onde eu comprava aquele saladão que eu fracionava e eu comprei uma salada pequena justamente pra fazer essa refeição do meio do meu dia enfim esse dia eu fiquei bem satisfeita mas é isso assim eu ainda tô tentando entender como que eu vou melhorar a minha alimentação eu preciso disso e eu quero comer melhor e na real eu queria me dedicar mais a comer comida de verdade eu penso muito no rolê da marmita eu não tenho potes pra sei lá congelar mas eu penso tem uma coisa que eu penso esse horário do meu intervalo é um horário que é muito corrido e pra mim eu particularmente acho muito ruim ter que sair de onde eu tô pra ir até a copa do trabalho esquentar minha comida pra descer pra tirar o intervalo onde eu gosto de tirar sabe é um tempo que se perde do meu intervalo que eu não quero perder porque muitas vezes no meu intervalo eu gosto de comer ou assistir uma série e até mesmo dormir muitas vezes então é um tempo muito precioso que eu não queria perder o que eu pensei é de repente eu faço uma marmita que fique nesse horário do início do meu expediente porque o início do expediente eu até consigo comer sem que atrapalhe o meu serviço sabe porque é um horário que tem pouco movimento e que tem tipo não é que tem poucas demandas mas que eu consigo administrar as demandas com a alimentação no caso e é isso gente não dá sabe alimentação é uma coisa muito importante é o combustível do nosso corpo e eu tenho pensado muito sobre isso e no geral eu sou uma pessoa que come muito bem assim é eu sinto muita falta em casa de às vezes ter um lanche fácil sabe tipo um pãozinho pra fazer um sanduíche então eu fui no mercado no fim de semana eu comprei bisnaguinha dessa marca aqui na realidade eu só comprei esse porque foi o único que eu vi tipo assim eu tava passando e eu achei a bisnaguinha eu não procurei outra acho que nove reais esse pacote bisnago original como feito em casa livre de colesterol livre de gordura trans e ele não tem nenhum daqueles selos que fala nossa esse produto é lotado de gordura saturada sabe enfim são mini bisnaguinhas que eu pensei talvez eu consiga montar um lanche pra pra partir do intervalo à noite tipo assim uns três pãezinhos desse com queijo presunto talvez uma salada não sei ainda não sei ou deixar isso aqui pra eu petiscar quando eu volto do trabalho porque muitas vezes eu tô cansada eu não quero parar pra fazer nada sabe olha eu falando são duas da manhã meu Deus enfim tô fazendo uma salada aqui com banana queijo enfim a salada já tá pronta tipo só que eu gosto de complementar ela com umas paradas tipo eu boto muita fruta na salada porque eu não sou a pessoa que costuma comer fruta assim tipo às vezes eu tenho uma vontade de comer um kiwi às vezes eu tenho vontade de comer uma uva sabe mas eu não sou muito a pessoa que consome a fruta sozinha por isso eu sou muito adepta do suco apesar de saber que porra ele é lotado de frutose e pá e é muito carboidrato lalala mas as frutas tem seus benefícios e eu não como frutas o suficiente então esse é o jeito que eu encontrei de consumir frutas e vocês que lutem e eu tenho levado o suco pro trabalho pois eu tô gastando muito dinheiro enfim tô levando o suco pro trabalho geralmente de laranja ou sei lá eu levei um dia de melancia que era o que tinha na padaria que eles vendem garrafinha de 500ml e aí eu tô levando porque isso facilita quando eu tenho um episódio de hipoglicemia o suco ajuda a elevar a glicemia mais rapidamente e enfim como eu tô errando na mão às vezes com a insulina também rolou no trabalho esses dias eles começaram a vender ali perto chips de mandioca eu falei vou comprar porque mandioca e tal gosto era um chip salgado eu gosto de chips de mandioca sem sal mas enfim pra ser sincera nem batata frita eu salgo se eu tiver a opção de não botar sal eu não coloco aí eu comi esses chips de mandioca tipo uhul vai ser incrível e a minha glicemia subiu muito 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 e eu não sabia que ia subir tanto então foi um pouco traumático é isso tô tentando me entender com a minha alimentação tenho muitas ideias mas ideias precisam ser postas em prática senão não adianta muita coisa é ontem na minha folga eu tinha eu queria fazer muitas coisas mas eu só saí tomei sol é fui no mercado pra primeiro que eu fui num mercado que é um pouco mais longe da minha casa porque eu sei que lá vende a tinta que eu uso no cabelo que infelizmente eu não consigo mais encontrar ela com tanta facilidade como eu achava antigamente então eu já comprei duas pra não ficar passando aperto e aí eu aproveitei que eu tava no mercado eu comprei a bisnaguinha e eu comprei tipo umas outras coisas aí eu vim pra casa malhei fiz pipoca assisti série gravei esse vídeo que eu comentei com vocês e fiquei de boa hoje eu acordei um pouco mais tarde porque eu desliguei o despertador que eu coloco mais cedo nos dias que eu trabalho eu não deixei ele ligado pra segunda-feira justamente pra minha folga eu tinha esquecido que eu tinha feito isso então eu acordei um pouco antes do despertador de segunda-feira tocar e aí eu fui tomei meu café arrumei umas coisas botei ah ontem eu lavei roupa né por isso que o varal tá lotado de tralha ah eu fiz calça da manhã assisti umas coisas arrumei umas coisas em casa eu falei gente o dia tá lindo eu vou tomar sol também foda-se aí eu fui tomei sol eu pensei será cheguei em casa um pouco inspirada pro balacobaco e aí eu tava precisando consertar um colar que deram pra uma amiga minha e aí eu finalmente fiz um ajuste que precisa ligar maquinário e aí eu comecei a ter umas ideias e comecei a separar material eu não segui em frente mas eu sinto que talvez eu consiga introduzir a produção do balacobaco meio que devagar na minha rotina sem pressão e eu consiga entregar novidades de novo pra minha marca que é uma coisa que eu acho que eu sinto que eu falhei e é uma coisa que é muito dolorida pra mim tipo falar que eu falhei com a minha marca e aí eu fiz a terapia segunda sessão com a minha nova psicóloga e nossa como eu falei eu falei sem parar e às vezes eu fico será que eu tô assustando ela porque tipo eu não tô dando oportunidade dela falar nada mas enfim depois eu fiz uma aula de yoga cara a primeira sessão a primeira aula de yoga que eu fiz desde a fratura e aí eu também fiz a invertida que é tipo ficar de cabeça pra baixo que é uma coisa que eu fui aprendendo durante a pandemia e hoje eu já consigo e óbvio que assim a postura não tá excelente mas só de ter feito conseguido porque eu ficava assim ai será que o meu tornozelo vai me atrapalhar porque eu ainda não tenho total mobilidade né do tornozelo assim em alguns momentos na yoga eu achei um pouco desafiador por algumas posturas é pra fazer a invertida eu como o meu pé não fica em ponta eu não fiquei muito tentando ajeitar a minha postura fiquei mais tipo do jeito que eu consegui ficar mesmo e aí eu tinha aí eu fiz isso aí eu fui pra academia fiz só bicicleta mesmo porque fim de semana eu peguei pesado no treino eu tô com as coxas doendo até agora e sei lá eu preciso de descanso eu acho e aí eu tinha marcado com meu pai de jantar e aí levei ele pra conhecer uma na mercado e descobri que tá rolando o restaurante WIC que me deixou muito feliz porque eu acho que vale muito a pena o restaurante WIC tem restaurantes que super não cabem no meu orçamento e que eu consigo frequentar por causa do restaurante WIC que tem entrada prato principal e sobremesa por um valor mais atrativo né pro meu bolso lá no Mané Mercado no horário do almoço é 68 reais e na hora do jantar é 89 e valeu super a pena eu comi um prato na italianíssimo que é um filé com crosta de macadâmia com o nome o molho tem um nome que eu não sei pronunciar mas ele era muito gostoso e tinha risoto de queijo brie meu Deus do céu eu amo risoto nossa eu fiquei muito feliz o prato era incrível e eu fico muito feliz de poder ter esse tipo de experiência meu pai não quis ir muito no cardápio do restaurante WIC que ele achou que ia ser muita comida que ele não ia dar conta mas enfim acho que ele gostou bastante da experiência foi um momento legal que tivemos fazia tempo que a gente não saía e ai também a entrada que eles me deram era tipo uma bolinha que eu não eu não lembro agora se era se era uma bolinha de queijo com recheio de costela eu não lembro o que que tinha no meio mano era muito gostoso e tipo a gente tava tomando cerveja combinou super a sobremesa foi a coisa que menos assim foi bem tipo era uma panacota de chocolate branco com geleia de fruta amarela sei lá não era ruim mas pareceu muito assim tipo assim a gente já gastou nossos ingredientes caros com o prato principal e a entrada e a gente vai fazer uma sobremesa meia boca sabe pareceu isso não é querendo jogar o restaurante pra baixo mas é tipo assim sabe eu achei uma sobremesa bem mais ou menos e a geleia de fruta amarela parecia ser abóbora aí eu falei gente não sei se tá casando enfim gente mas eu achei tudo lindo muito bem apresentado tudo muito suculento nossa senhora foi muito incrível e aí depois a gente tomou um café e aí eu levei ele pra tomar um café na casa doce que lá tem aquela eclair de pistache que eu falei pra vocês no vlog que eu contei sobre a experiência que eu tive no Mano Mercado Mano essa eclair de pistache é muito escrota porque ela é tipo uma bomba tipo menorzinha recheada de pistache caralho é muito gostoso enfim foi isso então essa foi minha segunda amanhã hoje eu não fui na fisioterapia porque sei lá eu quis me dar uma liberdadezinha um pouco então amanhã voltamos fisioterapia academia comer direito e quero poder terminar ou iniciar peças do balacobaco tô com umas ideias tem duas coisas que eu não gosto que é trabalhar forçada e outra não ter tempo de fazer as coisas que estão na minha cabeça porque eu fico com medo de perder inspiração mas é isso gente nossa como eu falo meu Deus oiei vamos falar sobre a última semana eu não vou negar gente eu achei que eu estive mais estressada esse é o sentimento que eu tava tentando evitar que eu queria que fosse diferente ao voltar a trabalhar e foi um sentimento que eu não consegui me desvincular sexta sábado domingo foram os piores dias da semana normalmente eu já tinha um pouco desse sentimento mas dessa vez foi tipo de novo sabe e teve uma inquietação por minha parte um cansaço uma vontade de não estar lá e pra mim foi bem difícil bem difícil mesmo pode ser uma fase né eu sei que nem todo dia a gente vai tá bem mas ao mesmo tempo eu fico meu Deus tudo vai começar de novo não tem como não pensar nisso porque assim eu já estive do lado numa posição que eu não gostava então eu já sei o que eu não quero e pra tentar lutar contra isso eu quero fazer diferente eu repito muito isso pra mim que eu quero fazer diferente que eu quero fazer diferente mas de fato sair a hora que a gente fala que a gente não tem controle sobre tudo né eu acho que a gente consegue controlar talvez a forma como a gente vai lidar com a situação muito mais do que controlar as coisas ao nosso redor ai sei lá foi uma semana bem pesada bem difícil e a gente tá trabalhando de forma diferente tipo quando eu saí a gente lidava com as coisas de uma forma diferente o que eu acho que vai ser muito mais positivo pra equipe a forma que a gente tá adotando agora mas ao mesmo tempo rola um estresse sabe de todo mundo o tempo inteiro não sei tô me sentindo estranha não quero ficar vivendo o trabalho na minha folga né hoje é a segunda então eu tenho uma pausa aí necessária e bom todos esses dias eu consegui manter o exercício físico eu não fui pra fisioterapia na segunda não fui na fisioterapia acho que eu não sei se quarta ou quinta justamente porque eu acabei dormindo um pouco além e esse dormir além da minha rotina mas aí acabei não indo mas seguir firme e forte com a academia é aquilo assim eu preciso criar esse hábito de manter essa prioridade viva na minha rotina e que eu não deixe que nada tire o meu foco como a gente só consegue fazer uma coisa por vez agora eu tô focando nisso eu quero sim ter como eu falei pra vocês eu quero encontrar uma atividade fora do trabalho que eu possa interagir com pessoas diferentes que não tenham vinculação com o meu trabalho então ai sei lá gente muita coisa passando na minha cabeça não foi uma semana fácil rolou uns estresses assim eu acho que por sorte eu tenho uma interação muito boa com as pessoas do trabalho o que eu acho que facilita bastante as coisas também rolou uma coisa muito legal essa semana uma proposta no meu trabalho pra fazer uma grana extra que era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo e assim ainda não tá nada definido certamente mas assim eu já comecei e eu acho que nessa semana a gente talvez tome algumas decisões mais acertadas sobre essa ideia que mais terça e terça e acho que foi terça quinta que eu fiquei depois do trabalho com a galera só trocando ideia porque aconteceu umas coisas essa semana e aí eu acho que ficou todo mundo meio baqueado e a gente ficou trocando ideia o que eu acho que é bom pra também estreitar os laços com as pessoas e tudo mais porque eu fiquei tempo afastada querendo ou não estudar uma distanciada no povo e foi bem bom mesmo ficando depois assim é uma coisa que pra mim é muito complicada porque ficar depois do trabalho significa que eu vou chegar em casa muito tarde que eu vou dormir menos e esse era o momento que eu ia ficar meu Deus gente eu não vou conseguir ir pra academia porque eu não vou conseguir dormir o suficiente e mesmo mesmo assim eu conseguir manter meu foco o que me deixa orgulhosa semana passada eu tomei uma atitude que particularmente exigiu coragem e é uma coisa que eu tava pensando já há muito tempo e eu falei velho eu tô cansada sabe de me calar em frente às coisas que eu tenho vontade porque a gente eu acho que a gente se paralisa muito em relação ao pensamento das outras pessoas tipo ah o que essa pessoa vai achar o que se eu fizer isso como ela vai achar talvez ela aja de uma maneira que eu não quero e tudo mais a gente tem que se desapegar disso porque é isso a gente não tem controle sobre as outras pessoas a gente tem controle sobre as nossas atitudes talvez e é muito engraçado porque mesmo esperando que o meu ato de coragem fosse por água abaixo no momento em que eu falei o que precisava ser dito eu me senti muito leve muito calma então é esse sentimento que eu quero ter daqui pra frente sempre sabe eu não quero porque eu sei que muitas vezes escolher falar a verdade é muito mais incômodo do que inventar uma mentirinha mas eu não gosto de mentira eu não gosto de não ter certeza sobre as coisas e eu acho que quando eu falo aquilo que eu sinto fica mais fácil pra mim e pras outras pessoas que se relacionam comigo em esfera de romântica em esfera familiar de trabalho de amizade foda-se tipo isso facilita pra geral e é nessas horas que eu fico batendo na tecla da terapia eu acho que a terapia me botou num lugar de autoanálise que muitas vezes eu consigo ser muito mais corajosa e me colocar muito mais como prioridade do que eu fazia antes então estamos aí felizes e contentes hoje minha folga tá tipo chuviscando fica um clima meio abafado às vezes agora tá um pouco fresquinho então esses dias eu fiquei com aquela sensação de que vou ficar resfriada a qualquer momento então já meti o remedinho pra dentro porque infelizmente com a rotina de trabalho que eu levo eu não tenho o luxo de poder ficar doente porque eu não consigo ficar bem eu não consigo ter o momento de descanso eu não consigo beber a quantidade de água que eu bebo então assim me recuperar de um resfriado ia levar tipo um mês sendo que normalmente eu levava sei lá uma, duas semanas no máximo então eu penso muito nisso então já coloquei roupa pra lavar troquei roupa de cama tô fazendo meu café da manhã continuo acordando tarde gente dia de folga eu não coloco despertador cedo mas é nem fudendo só se eu tiver algum compromisso de vida adulta que não tem como deixar pra lá sabe então é isso eu daqui a pouco vou pra academia aí o que eu preciso fazer é terminar de editar um ou dois vídeos eu quero editar o máximo que eu conseguir pra já subir um deles pro canal hoje que seria o vídeo de looks não os negócios do balacobaco mais tarde eu tenho um desse porque a vida da mulher solteira não está fácil e conhecer pessoas novas é complicado inclusive eu queria falar sobre isso o Bumble tá se saindo muito melhor que o Tinder o Tinder puta que pariu velho ninguém conversa eu mando oi e ninguém fala nada é muito difícil trocar conversa trocar papo com as pessoas assim acho muito é muita forçação de barra às vezes sabe ficar oi tem alguém aí caralho tipo pra que que você tá lá se você não quer papo sabe enfim aí o Bumble eita que a chuva engrossou o Bumble tem um rolê que você tem que responder você tem que falar com a pessoa dentro de 24 horas senão o prazo da conversa se expira e aí você não tem como mais ter acesso a essa conversa e pelo que eu entendi só as mulheres podem iniciar as conversas a gente tem aí um tempo pra analisar reavaliar se a gente quer mesmo isso se a gente só tava tipo muito empolgado sabe mas sei lá eu acho que é interessante a ideia desse aplicativo e tem rolado conversas muito mais interessantes porque daí como tipo assim eu mando oi tipo iniciou a conversa a pessoa também tem 24 horas pra decidir se ela quer me responder e aí se sim a conversa fica aberta por mais tempo e aí eu sinto que lá é uma forçação de barra do tipo assim se não houver conversa não vai ter mais nada nesse aplicativo então eu sinto que as pessoas se abrem mais sabe e querendo ou não por mais que ah esteja solteira e tal eu passei por esse momento muito de tipo ai vamos desenrolar rápido mas pra ser muito sincera eu sempre preferi trocar ideia ver se batia sabe antes de encontrar a pessoa pessoalmente quando eu entrei no tinder a primeira vez acho que foi em 2016 eu não chegava dava match e saia com a pessoa logo de cara assim levava um tempo teve um cara que a gente conversou por meses a fio antes de se encontrar e foi muito melhor assim então estamos nessa eu detesto falar as coisas que eu tenho que fazer pro vídeo porque eu vejo que no final eu acabei fazendo nada mas eu estou empenhada tipo quero cumprir com essas entre aspas tarefas porque elas vão me desatolar ao longo da semana e é isso alô segundou na minha folga deixa eu ver essa semana no trabalho foi mais tranquila acho que estou socializando bem com os meus colegas de trabalho e isso está ajudando em todo o meu processo eu me sinto muito orgulhosa em relação a maturidade que eu venho tendo em relação a algumas coisas isso está deixando tudo mais simples e fácil desligar o modo trabalho do modo lazer e é isso gente semana passada foi tranquilo tiveram outra coisa que foram um problema mas é isso eu deixei lá no trabalho tenho estreitado laços com pessoas do trabalho que é ótimo porque a gente tem que ter uma relação boa já que a gente fica muito mais tempo lá do que a gente fica na nossa casa hoje eu tive endocrinologista finalmente eu demorei para arranjar hora com ele e aí eu preciso eu precisei renovar a receita de insulina que a minha acabou e também ver se os dados que eu tinha do Libre porque vocês lembram esse Libre aqui foi o presente do meu pai então ele não vai conseguir arcar os custos nos próximos tempos e eu queria ver se eu tinha dados o suficiente para poder registrar fazer o pedido no SUS conseguir pelo governo e aí levei para o meu médico ele ficou super orgulhoso porque ele falou que a minha média de medições de glicemia por dia foi 12 vezes ele disse que o mínimo que eles esperam com o uso do Libre são 7 vezes então eu ultrapassei o que foi muito bom e aí a gente vai dar início à entrega da papelada eu preciso primeiro fazer meus exames então hoje eu acordei um pouco em cima da hora porque minha consulta era uma da tarde e eu acordei meio dia eu não ouvi o despertador tocar mas deu tempo deu certo cheguei lá peguei a papelada dos exames e aí como eu não não deu tempo de comer eu só bebi água mesmo eu fui fazer os exames já tirei sangue só ficou pendente o xixi o xixi sempre o que fica pendente mas aí eu acho que eu consigo entregar amanhã já que hoje eu ia ter um date mas não vai mais rolar o que por um lado é bom porque eu já entrego o exame amanhã e aí os resultados ficam prontos até acho que no máximo sexta-feira então na minha próxima folga eu já consigo renovar a papelada já consigo renovar o pedido de insulina já consigo ir lá buscar e eu com o resultado dos exames eu já consigo dar entrada na papelada do livre vai ser incrível eu preciso muito isso faz muita diferença no meu trabalho é tudo muito corrido então ter a facilidade de medir a glicemia é algo que faz muita diferença então estou animada meu médico fez alterações na minha insulina da parte da noite porque ele está preocupado com algumas hipos que eu estou tendo ele me pediu para baixar um aplicativo para fazer cálculo de carboidrato que eu faço contagem de carboidrato desde sempre e aí ele me apresentou esse aplicativo novo eu tentei usar ele agora há pouco mas nossa eu achei que vai dar um pouco de trabalho então eu preciso ter um pouco mais de tempo para elaborar as coisas mas ele me pediu para tentar pelo menos nessa primeira semana que logo eu consigo me adaptar esse óculos aqui eu ganhei de um cliente aleatoriamente estou usando e é isso gente já fiz meu exame fiz terapia já minha psicóloga essa semana semana passada eu me senti um pouco desconectada dela mas essa semana foi mais tranquilo e agora eu estou no correio que eu fiz um pedido na Henley e ficou muito pequeno então eu vou devolver e depois eu vou comprar o lanche da semana para o trabalho e aí eu vou para a academia ângulo péssimo mas ai estou saindo da fisioterapia agora e indo para o trabalho está gravando será? fica um salve aqui essa parte do vídeo eu liguei o ar do carro e não percebi que estava pegando no microfone mas eu comecei falando sobre a minha primeira leitura de tarot que eu fiz e foi incrível me deu muita clareza me deu o direcionamento que eu precisava e me deu uma certeza sobre as coisas e foi muito foda ele primeiro fez uma leitura muito abrangente vamos dizer assim então ele foi falando sobre cada carta que foi tirada explicando o que cada uma significava e ele foi fazendo links com coisas da vida cotidiana o que foi ótimo para me fazer perceber quais eram as ligações que aquelas cartas tinham com o que eu estou vivendo e ele falou muito sobre mudança ser essa energia de não se satisfazer não de não se satisfazer mas de não se acomodar de não relaxar de querer mudar mesmo e faz muito sentido falou muito sobre trabalho falou até sobre algumas relações que talvez eu devia se me afastar enfim determinar elementos maiores e tudo fez muito sentido muita coisa que ele falou eu já estava percebendo uma mudança particular eu comentei com vocês já que eu me sinto uma Amanda diferente do que eu era no ano passado eu acho que obviamente a fratura me fez repensar muita coisa na minha vida mas é muito engraçado que ele foi pontuando e eu não falei absolutamente nada sobre a minha vida ele só foi tirando as cartas falando e tudo mais e tudo fez uma grande conexão então me deu uma clareza e me deu um conforto muito grande e aí no final ele deixou que eu fizesse uma pergunta que a gente fizesse uma tiragem específica para talvez me trazer não sei se respostas mas me trazer um caminho me trazer pensamentos sobre questões e eu quis perguntar sobre o trabalho porque eu estava com uma inquietude meio em cima do muro não sabia se o que eu estava sentindo fazia sentido não sabia se era isso mesmo enfim mas as coisas que ele me falou me confortaram e me fizeram repensar muitas coisas e foi muito foda é uma experiência que vale muito a pena eu acho que para quem acredita faz sentido sabe e foi engraçado porque eu cheguei a postar no Instagram que eu fiquei embasbacada com tudo que aconteceu e aí uma pessoa que eu penso comenta tipo ah mas não leve tema sério ah porque não sei o que tipo assim veio tirando sarro e eu acho que é isso se você não está aberta para esse tipo de coisa para você não vai fazer sentido eu estou aberta e também fez total sentido e é isso gente é isso sabe eu acho que cada um procura aquilo que fortalece sua fé e isso me ajudou muito isso elevou muito meu espírito ontem me deixou muito animada foi excelente foi uma coisa que eu precisava então eu estou bem animada em relação a tudo isso e agora é ontem eu estava pensando sobre o restaurante Wiki que eu comentei com vocês que eu senti com meu pai no Mano Mercado e aí eu queria aproveitar essa semana para me dar isso de presente de novo e aí eu dei uma olhada no Instagram do Mano Mercado para ver o cardápio de outros restaurantes no horário do almoço e aí eu decidi hoje conseguir acordar ir para a academia antes de casa conseguir ir lá almoçar e ir para a fisioterapia eu tinha escolhido o restaurante Café e o Cheiro que eles tinham um cardápio que o restaurante Wiki é basicamente você você paga um valor mais amigável e aí você ganha a entrada o prato principal e a sobremesa e tinham dois restaurantes específicos que eu estava de olho mas era no cardápio noturno do jantar e aí o cardápio do almoço muda um deles era tudo de morco que eu gostei mais do menu do jantar do que do almoço então eu decidi comer esse café e o cheiro só que aí chegando lá eu acho que teve algum problema com sei lá a cozinha lá e eles não conseguiram eles não estavam funcionando para o almoço então é isso eu acabei escolhendo o restaurante de Paulina que é um restaurante argentino e tinha uma saladinha com cebola roxa e amêndoas e estava bem gostoso e o prato principal era um como fala uma carne milanesa agora eu não vou lembrar qual é com mostarda de jom e batata frita estava bem gostoso só que para ser muito sincera eu acho que só a carne e a batata frita com a mostarda ficou um pouco não enjoativo mas tipo assim senti falta de talvez alguma coisa que quebrasse um pouco os sabores ali talvez um arroz mesmo algo assim então assim gostei não foi meu favorito mas a sobremesa meu Deus do céu era um bolinho molhado de coco com doce de leite então tinha tipo uma caminha de doce de leite argentino dois triângulos de bolo grande em cima e um pouquinho de coco ralado e o prato era decorado com coco ralado queimadinho nossa mano que delícia velho e aí eu acabei pedindo um café expresso para acompanhar a sobremesa eu achei super bem servida tipo grandona mesmo e nossa acho que foi caralho estava bem gostoso e aí tipo assim toda vez que eu vou numa nem mercado eu acabo tomando cerveja e eu pensei mano vamos ver o que tem de drinks e aí eu pedi o tal do drink BSB Sour que é com um isque bourbon como é que fala limão siciliano e siciliano agora eu não lembro e alguma coisa de demerara mano além do drink ser bonitaço ele era muito gostoso tipo eu só tomei um mas valeu cada centavo ai sei lá gente é isso eu acho que eu preciso aproveitar mais a minha vida e eu tô nessa tipo eu gosto de gastar com comida boa foi uma experiência ótima e é isso tem alguns restaurantes que eu ainda não tive oportunidade de experimentar e estou animada e vamos ver de repente da próxima vez eu arranjo uma companhia pra ir eu acho que no jantar o cardápio acaba sendo mais legal e vamos vendo agora eu fui pra fisioterapia semana passada eu fui na fisioterapia tipo uma vez só então hoje eu fui de barriga cheia então foi um pouco difícil mas tudo bem e tô indo trabalhar essa semana vai ser meio pesadinha mas estamos aí cara uma coisa que o Pedro falou no tarô justamente pra eu saber pedir ajuda pra eu não ficar dizendo vários sims pra eu saber a hora de dizer não saber a hora de descansar saber a hora também de dizer não para trabalhos porque é isso assim muitas vezes eu falo ai pintou um trampo aqui vou fazer pintou um trampo ali vou fazer também aí tipo quando eu vejo cadê em que momento eu descanso em que momento eu aproveito meu lazer então muito pensativa sobre isso e essa de ir aproveitar o restaurante que foi um pouco também de tentar aproveitar meu tempo de lazer e é nóis no ar-condicionado que tem aqui de maquerelio bora que bora e se joga pra atualizar vocês nos últimos acontecimentos de minha vida última vez que eu falei com vocês eu tinha acabado de fazer leitura de tarô tinha acabado de ir numa no mercado viver uma experiência gastronômica maravilhosa como sempre e na última semana eu fiz exame de sangue e dei entrada na papelada do sensor de leitura de glicose que é o Libre aquela moedinha que eu usava no braço o meu infelizmente acabou e eu consegui dados o suficiente pra dar entrada então os três meses em que meu pai me deu o Libre de presente valeu a pena a reunião pra dar entrada todo o processo no dia 5 de abril então vai ser uma reunião por videochamada assim como da outra vez e vai ser tipo de manhã então torcendo pra que eu não perca e tô animada com isso que é uma coisa que vai fazer muita diferença no meu cuidado com a diabetes no meu tratamento eu sinto também que nesse meio do caminho a gente fez um reajuste na minha insulina da noite eu tava tomando se eu não me engano 18 ou 16 agora eu não lembro e aí a gente reduziu pra 12 o que me causou várias hiperglicemias glicemias acima do que eu me sinto confortável e do que é acima do saudável então eu fiz essa alteração novamente aumentei duas unidades então fomos de 16 pra 12 e agora de 12 pra 14 e eu sinto que as coisas se estabilizaram melhor essa semana além disso tudo que já havia rolado na verdade na semana anterior na semana antes dessa que passou eu tava abrindo uma embalagem no meu trabalho e era uma embalagem que ela tava molhada e ela tava com uma poeirinha sabe de sujeira mesmo e aí no que eu fui abrir essa água espirrou dentro do meu olho e aí no dias depois eu comentei com uma amiga minha sobre uma irritação que eu tava sentindo e tal na terça-feira eu comecei a ver um inchaço no canto interno do meu olho na quarta-feira a coisa ficou pior e na quinta-feira eu mandei mensagem pro pessoal do trabalho falando que eu estava incomodada que eu não tava me sentindo muito literalmente eu não me sentia confortável de ir pro trabalho porque lidar com gente ia ter que ficar justificando a sua aparência o tempo inteiro né querendo ou não e aí eu acabei conseguindo um encaixe no oftalmologista e ele me falou que eu tô com blefarite que nada mais é do que sei lá coçar os olhos com mão suja o que não foi o caso né provavelmente foi essa água suja que espirrou no meu olho tanto que no trabalho eu lavo a mão com muita frequência eu sempre deixo um álcool em gel perto de mim porque eu tenho muita agonia assim acho que depois da pandemia eu aumentei muito mais a frequência de lavada de mão que eu tenho então o oftalmologista passou um colírio a cada três horas e compressa quente no olho tipo sempre no final do dia eu tive um pouco de dificuldade com a compressa porque eu não tava sabendo fazer sendo que antes de ir no oftalmo eu tava tentando fazer compressa com o suor fisiológico e tava pingando colírio lubrificante mas não vi diferença foi por isso que eu fui no médico então colírio a cada três horas desde então e eu não notei nenhuma diferença meu olho foi ficando cada vez pior cada vez mais inchado cada vez mais dolorido e no sábado eu mal tava conseguindo abrir os olhos e aí eu comecei a notar um pus que não tinha então eu fui na emergência do hospital e obviamente eles não tinham oftalmologistas mas eles me recomendaram duas pomadas que são pra isso pra passar justamente na parte da pálpebra que tá inchada e que se eu não notasse diferença em cinco dias que era pra voltar no oftalmo confesso que assim no começo eu não tava sentindo muita diferença tava sendo incômodo desconfortável mas enfim aprende tô me engajando mais em fazer a compressa quente não vou dizer que tô notando uma grande diferença mas eu sinto que agora tipo o pus tá saindo mais o inchaço realmente dá uma diminuída quando eu faço a compressa quente então estamos torcendo aí e foi muito engraçado quando eu comentei com o cliente o que que tava acontecendo do porquê que eu tava trabalhando de óculos escuros e comentei sobre a inflamação no olho e ele falou de repente você tá precisando parar de focar em certas coisas e dar atenção pra outras e aquilo fez assim na minha cabeça eu pensei pode ser que sim né mas vamos vendo então no sábado eu fechei uma eu ia fazer a cobertura da festa afetse que é uma festa de música feira e bol e várias outras coisas que tem que é uma festa LGBTQIA+, e eu fechei a cobertura nas redes sociais era uma coisa que eu queria muito fazer então eu acabei pegando um atestado pro trabalho e fiz a cobertura desse evento foi muito legal e aí óbvio tive uns probleminhas com a memória do meu celular e tudo mais mas deu tudo certo tô bem animada e feliz e essa semana eu vou renovar a receita de insulina e talvez eu saia por um pagode com uma amiga minha que é uma coisa que eu queria bastante é chover nesse meio do caminho com esse crushes novos então isso é uma coisa que me deixa felizinha é os meus exames de sangue me deram um dado que eu achei muito importante que é a minha hemoglobina glicada que é o exame que todos os diabéticos tem que fazer a cada três meses pra ter um melhor controle e ter uma vamos dizer meio que é a média que você tem que tirar pra saber se você tá cuidando bem ou cuidando mal da sua diabetes no período em que eu comecei a trabalhar onde eu trabalho essa hemoglobina glicada ficou ali no oito oito e meio o que não é bom o interessante é que fique pelo menos ali até no máximo sete e desde dezembro até aqui eu consegui baixar pra seis e meio sendo que isso é uma coisa que não é muito fácil não é muito simples então eu fico muito grata de ter levado tão a sério esse rolê de voltar pra academia esse fim de semana por causa do negócio do meu olho e tudo mais eu não fui pra academia nem sábado nem domingo domingo eu ganhei uma folga eu tinha várias pretensões com essa folga mas o meu olho realmente tá me incomodando e aí eu decidi ficar em casa e descansar mesmo e tomar mais cuidado por isso que vocês vão me ver de óculos porque eu não tô confortável de aparecer assim na internet não é mesmo e é isso gente esse óculos eu ganhei de um cliente e foi o óculos que eu utilizei no meu trabalho porque ele é um óculos que ele tem um design ele tem uma cor mas ele não tem a lente tão escura então isso me deixa mais confortável e é isso vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vlog o meu sumiço aqui do youtube pode ter certeza foi também a ver com o olho mas também a ver com a rotina que é vocês sabem ano passado alguns períodos eu sumi do canal mas porque realmente a vida adulta tá né exigindo muito de mim e eu vou dar uns sumiços de vez em quando mas nas redes sociais eu vou estar sempre então é só passar lá que vocês vão saber que tá tudo certo espero que vocês tenham gostado não deixem de se inscrever nesse canal porque esse vídeo compartilha com alguém que você acha que vai gostar ative as notificações temos vídeos toda quarta a partir das 18 horas sempre que possível eu me esforço bastante pra entregar isso pra vocês me sigam nas redes sociais o meu arroba é amandarosabiva é isso um beijo e até a próxima tchau tchau